E aí pessoal, sou o Darlia de São Freitas e você, seja bem-vindo ao meu canal É brincando Gente, se o vídeo clicando aqui em gostei e se inscrevendo no canal, viu? Pra perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece pessoal de me seguir lá no Instagram do que é Darlia de São Freitas Pra gente não ficar mais íntimo e tal E sim, gente, eu respondo lá no direct, viu? Me manda no direct lá pra você ver se eu não respondo Então gente, no vídeo de hoje eu vim basicamente responder pra vocês muitas coisas Muitas especulações sobre o tal namoro fake, sobre Isalana, sobre Lily Moranguinho Muitas coisas elas estão mentindo e hoje eu vim trazer pra vocês a verdade E eu acho, gente, eu acho não, eu tenho certeza Não adianta eu simplesmente vir aqui falar da minha cara tapa e simplesmente não provar nada, né? Então gente, nesse vídeo vocês vão ter palavras minhas, pensamentos meus, acusações delas E provas de que eu tô falando a verdade Gente, sério, quando eu postei aquele meu vídeo falando sobre o namoro fake pra vocês Falando tudo, expondo toda a verdade Sério, gente, eu não quis em hipótese alguma ofender ninguém É... tipo, colocar a culpa em ninguém, entendeu? Mas enfim, gente, eu postei esse meu vídeo expondo toda a verdade do namoro fake Isalana veio falar comigo Obviamente não é falar que eu não sou amigo, que eu era falso, não sei o que, não sei o que E eu também falei pra ela, gente, gravar um vídeo também E não pra me promover, entendeu? Não pra eu ganhar like e visualizar seu seguidor Não, eu falei simplesmente pra ela gravar um vídeo E passar pra vocês pela primeira vez a imagem de uma Isalana sincera e verdadeira Mas então, gente, eu vou colocar os stories dela, tá? E depois eu vou voltar pra vocês explicando e falando alguma coisa sobre, tá? Bora lá Sobre o pronunciamento, gente, do namoro, né? Que foi fake, enfim Que eu só levei a culpa, né? Fui fazer uma coisa boa pra certas pessoas E, enfim, só levei a culpa Saiu como a vilã da história, né? Que, bom, era pra ele ter combinado comigo Da mesma forma que a gente combinou de fazer essa coisa Era pra ele ter vindo combinar comigo Da gente desfazer pra não... Os dois é culpado, sabe? Porque não foi só eu que fiz, né? Então, gente, eu confesso que a postar aquele vídeo Expondo o nosso namoro fake Eu errei, tá? Porque eu deveria ter conversado com ela pra gente sentar E nós dois ter... Falar a verdade pra vocês Mas, gente, eu tava muito agoniado Já tava com muita coisa na cabeça Mas, em hipótese alguma, gente, eu joguei a culpa só nela Até porque eu sei e sou consciente Que eu sou tão culpado quanto ela, entendeu? Ele quis, tipo, me derrubar de certa forma Mas, gente, eu não fiquei chateada, não Por uma parte, gostei Porque eu tava com um peso muito grande nas costas, né? Do povo vindo falar comigo Porque eu vi ele no canto com o namorado dele mesmo Que todo mundo sabe Vi ele no canto com o namorado dele mesmo E daí vinha mandar foto pra mim Que eu tenho até uma menina aqui O povo é doido, meu Deus Então, gente, eu não queria expor essa parte da minha vida A parte essa que tá me fazendo, tipo, um bem denado Porque existe, sim, gente Muitas pessoas que não querem ver a felicidade dos outros E querem simplesmente destruir qualquer felicidade que a gente tenha Porém, gente, aproveito a oportunidade Pra falar pra vocês que eu tenho sim um namorado, tá? Mas eu não vou expor ele Até porque eu tenho, sim, o direito de ter minha privacidade E minha relação com o Darlenex já não tava muito boa Porque já tinha acontecido umas coisas por detrás Que ele se faz nas redes sociais Eu não tenho nada contra ele Só que ele se faz E quando ele vê a gente pessoalmente Ele não trata a gente com carinho, amor e atenção Sendo humilde, não Ele só quer em falta de interesse de vídeo Então, assim, pessoalmente o Darlenex só quer ser um famoso Ele não tem intimidade Ele não fala da vida dele, nem nada, entendeu? Então, gente, desde o início eu tentei sim Me aproximar muito de Zalana Ser um verdadeiro amigo, sabe, gente? Eu pedia pra eu ir lá na casa dela fazer acompanhar ela Tipo, ir de noite dormir lá Pra ambos não se sentirem sozinhos em casa Porém, gente, não tinha como eu levar uma amizade sozinha, né? Sem reciprocidade Gente, recentemente eu tava bem mal Tava à procura de psicólogo E como eu sei, né? E vocês sabem que Zalana faz coisas assim no CAPS Esse negócio de psicólogo Psiquiatra e etc Eu tava meio mal E eu procurei ela E uma deu um ar de gente E ela nem ouviu Sim, isso é uma coisa que eu queria ver contigo Tu faz, né? Tratamento com psicólogo E psiquiatra também é Porque tipo, o psicólogo você conversa E o psiquiatra tem que passar os remédios Porque tipo, eu tô com muito problema, sabe? Tô com medo de tá com início de depressão Tô com muita ansiedade recentemente Aí eu tava querendo ir Tipo, eu tô tendo alguma informação pra me passar A quem eu buscar pra começar o tratamento Então assim E ele não depende do YouTube Ele trabalha Tem um trabalho dele Ganha um salário por mês E... Todo mundo sabe que ele trabalha Que ele posta e tudo mais Ganha um salário Trabalha de porteiro No condomínio Engraçado, né, gente? Alguém vim pra falar da minha vida Como se soubesse da minha situação financeira Eu sempre deixei bem claro aqui no meu canal do YouTube Que eu trabalho assim Eu ganho um salário Eu ganho mil reais fechado Porém, gente, eu pago aluguel Pago a pensão do meu filho Quando ele adoece Eu mando todos os remédios dele Pago academia Pago internet Gente, é apenas eu pra tudo Quando falta alguma coisa na minha casa Quando falta algum dinheiro pra enterar A fatura do meu cartão Eu não vou pedir a ninguém, não Eu simplesmente vou lá, devido a fatura Pago as duas, se der Então pra eu poder viver melhor Ter uma alimentação melhor Eu preciso, sim, do YouTube E não tenho a vergonha de falar isso, não, gente Então antes de vir falar da minha vida financeira Perói Por favor, venha me perguntar, viu? Isso é tudo verdade Eu não preciso se fingir, né? Zalana que boteu pra falar aqui, não Porque quem tá falando sou eu E pronto, acabou Vocês sabem que eu não gosto de briga Eu não gosto de barraco Eu não gosto de polêmico Eu gosto da verdade Então se minha amiga, ela errou Ela errou feio também Igual a ele É como ela falou Assumiu os erros dela Eu não vou sair como vilã da história Então ele errou E ele foi o principal da história Não foi nem ela Repito, gente Assumo, né? Que errei em expor o nosso namoro Sem combinar com ela Mas de qualquer forma Não quis diminuir minha passada de culpa nessa história, não E jamais tive a intenção de me passar aqui no YouTube Pois é, gente Como a Lili tava falando nos stories dela Sobre o clipe que a gente fez participação Foi gravado até na minha casa Tu vai sentar Carnaval do ano passado A gente fez o clipe bombou Nos dois canais Sendo que como a música era dele Eu tinha sim participação No meu deu direitos doutorais E ele sabe muito bem disso E no dele não Então, enfim Ele ganhou e não teve coragem De dar nenhum pedaço Nem a mim Nem o viado Nem a Yasmin Participou A ninguém E enfim Ficou só pra ele E é isso Gente, quem é inscrito aqui no meu canal Sabe É que Lá no Lá no iniciozinho mesmo do meu canal Eu lancei aqui um webclipe da música Tu vai sentar Eu já tinha até gravado o primeiro vídeo com o Isa Naquele clipe, gente Eu simplesmente fui no YouTube Coloquei Bases brega funk Baixei Criei a letra Ou seja Eu não tinha todos os direitos autorais daquela música Ou seja Ela poderia estar registrada Com outro artista Ou sei lá Mas enfim Eu baixei Criei a letra Gravei, né Tudo de boas E lancei E assim que eu lancei, gente Essa minha versão Tu vai sentar Que foi a primeira Deu direitos autorais, sim Gente, depois eu fui gravar com a Isalana Essa versão mais atual De Tu Vai Sentar Esse dia eu paguei 14 reais de Uber Pra ir buscar a Isalana Lá na casa dela Lá na casa dela Eu paguei uns 30 reais Pra ir lá pro DJ Nós dois Que era lá na Zona Norte E 30 reais pra voltar Porém, gente Como a minha primeira versão De Tu Vai Sentar Tinha direitos autorais Pelo fato de um instrumental Não ser meu Eu tive que pagar Mais 40 reais Pro DJ fazer um novo instrumental Que é esse oficial Da música Tu Vai Sentar Pra eu sim Chamar É minha música Mas o rolo todo Gente, que aconteceu É que Tipo, vocês podem pesquisar Se eu simplesmente Gravar uma música É Ir lá na One RPM Você nem sei se assim Fala CD Baby E colocar lá Gratuitamente Pra registrar minha música Eles simplesmente Eles simplesmente vão ficar Com toda a monetização Ou seja Eu não vou ganhar nada Gente Eu coloquei lá Minha música gratuita Então eles que vão Ter a monetização Pelo fato de ter Me dado o direito De eu ter colocado A minha música lá Sem pagar nada E gente Tudo isso eu expliquei Exalando E sendo assim Eu ganhei 1,59 dólares Quando tu vai sentar E 1,59 dólares Gente Hoje É equivalente a mais ou menos 10 reais Mas tipo Se quiser Eu mando 2,50 para cada um Quando toca esse som As meninas vão rebolar Ela empina Ela que quer Ela treme Sem parar Novinha Fica sem parar Menina Tu vai sentar Ah, ah, ah Tu vai sentar Ah, ah, ah Tu vai sentar Ah, ah, ah Tu vai sentar A menina danadinha Já começou a rebolar Desse namoro fake Com exalando Vamos lá Exalando 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 Então foi assim Eu recebo uma mensagem Exalando No Whatsapp Sobre Darlene E aí Foi logo no dia Que ele ia vir Fazer essa Presepada com ela Ela pegou E aceitou Essa coisa dele lá Então Ele chegou lá Me mandou Dizendo Lili Amiga Darlene Exalando Namoro fake Para a gente Ganhar visualizações Gente Quero ressaltar Para vocês Que não tem necessidade De falar Quem foi Que planejou Tudo primeiro Desde o meu vídeo Gente Respondo Todo esse namoro fake Eu deixei bem claro Que não importava O criador de tudo Até porque Ambos somos culpados Mas muita gente Estão falando aí Comentando meus vídeos Mandando direct Sei lá Fazendo muita coisa aí Rodando os quatro cantos do mundo Para falar isso Que foi eu Que criei todo O namoro fake Por exalando Ser grande E não precisar disso Mas a mesma Deixou bem claro Que eu sou tão importante Para o canal dela Como ela é para o meu Então Olha aí Mas de qualquer forma Gente Para esclarecer Que essa pápagoa Está me tendo Ao falar que eu Que chamo a Isalana Para fazer essa palhaçada Deixo bem claro Que não fui eu Que não fui eu Bom, eu dessa vez, eu passei os limites dos meus pensamentos. Eu não sei se você vai topar, mas enfim, seria tipo uma bomba no nosso canal, de verdade. Como pra mim, como pra você, tá entendendo? Mas é uma coisa muito, muito louca. Mas é bom, assim, não é tipo nada grave, mas é muito, muita loucura. Enfim, eu vim recalculando isso desde aquela hora que você falou que vim aqui. Ah, eu tava assistindo na Netflix, aí passou isso, eu fiz pronto, perfeito. Foi o final, tem que acontecer isso aqui. Mano, esse é muito top, até porque sério, real. Top mesmo. Tem que dar muitas visualizações e subir muitos inscritos ali, porque misericórdia. E pro nosso trabalho, eu assim, pra minha parte, tá tudo ok, né? Mas aí quando você souber o que é, eu não sei se vai ser o que, se não vai ser. E enfim. Ah, mulher, eu juro, ano, que esse um minuto de áudio você ia falar o que era. Aí, mas enfim. Aí no caso, tu tá onde? Tu tá na zona norte, tá na casa daquela menina. Ai, eu esqueci o nome. Isso é porque eu vou de ônibus, sabe? Aí, tipo, daqui que eu peguei ônibus, daí que eu cheguei aí. Aí, tipo, seria bom tu me falar um tempo antes. É, pra a gente não perder muito tempo, sabe? Porque quando tu chegar em casa, aí ainda vai ficar esperando uma hora, uma hora e nem eu chegar. Tchau. Então Isa, pra mim também é super de boas, sabe? Só que eu não queria envolver coisa de beijos, sabe? Porque eu tô bem perto, sabe? De iniciar o namoro Eu não queria só envolver essas coisas de beijos Mas pra mim, tipo, a gente gravar vídeo, tirar foto, fazer tudo isso Pra mim é super de boas É mais tipo, eu Isa, vocês vêm que é pra gente tirar foto, entendeu? Leomotife, esse negócio Aí tipo, a gente não envolve tipo, beijo, beijo, né? Porque é igual Mas tipo, pegar assim na mão Ou tipo, cheirando assim O pescoço, dando beijo na buceia, enfim Só pra não... entendeu? E pronto, aí próximo Se terça-feira você vem, a gente vai mais focar nas fotos E a gente grava qualquer vídeo normal Sem expor muito assim Pra depois nós anunciar, entendeu? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, gente, desse vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário O que você achou De qual lado vocês estão, né? Se é da mentira ou da verdade Mas é isso, gente Compartilha esse vídeo aí com Todas as pessoas que me conhecem Todas as pessoas que conhecem elas duas E é isso Valeuzão E... ah! Não esqueça, pessoal De se inscrever aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo no meu canal Tchau! 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 Obrigado.